RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer alguns exemplos a respeito de multiplicação e divisão de decimais por 10, 100 e 1000. Vamos começar resolvendo 2,05 vezes 10. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir a resposta sozinho. Nós vimos, em aulas passadas, que quando você multiplica por 10, você faz com que cada algarismo desse aqui ande uma casa para a esquerda. E quando nós fazemos isso, esse 2 aqui agora vai virar 2 dezenas e esse zero décimos vai virar zero unidades. E aqui colocamos a nossa vírgula e esse 5 centésimos vai virar 5 décimos. Então, vírgula 5 aqui. Portanto, 2,05 vezes 10 é igual a 20,5. E se pensarmos ao contrário? Ou seja, se nós pegarmos o 2,05 e dividirmos por 10, quanto isso vai dar? Eu sugiro de novo que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Quando nós dividimos por 10, todos esses algarismos aqui vão se mover uma casa para a direita. Portanto, esse 2 inteiros aqui agora vai virar 2 décimos. Então, 0,2. Esse 0 décimos vai virar 0 centésimos. E esse 5 centésimos vai virar 5 milésimos. Portanto, 2,05 dividido por 10 é 0,205. E nós vimos isso em vídeos passados, mas nessa aula eu quero ver o que acontece quando fazemos isso com 100 ou 1.000. Por exemplo, se eu te perguntasse quanto é 57 dividido por 1.000, qual seria a sua resposta? Pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, vamos pensar nisso juntos. Quando você divide um número por 1.000, isso é a mesma coisa que você dividir por 10 três vezes. Ou também multiplicar um número por 1 décimo três vezes. E você pode até pensar o seguinte, bem, isso significa que eu vou pegar cada algarismo do 57 e vou mover três casas à direita? Sim, é isso mesmo. Então, a casa das dezenas, das unidades, depois colocamos a vírgula e aí temos a casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. O 5 estava na casa das dezenas, ele estava aqui. Então, 1, 2 e 3, ele para aqui na casa dos centésimos. Ou seja, 5 dezenas agora são 5 centésimos. Com o 7 vai acontecer a mesma coisa, ou seja, ele estava aqui na casa das unidades e agora vai se mover uma, duas e três casas parando aqui, que é a casa dos milésimos. Então, 7 unidades se transformaram em 7 milésimos. Ou seja, 57 se transformou em 57 milésimos. O que significa que tem zero décimos, zero unidades e zero dezenas. Mas eu só preciso colocar um zero antes da vírgula. Agora, vamos pensar no seguinte. Imagine que você tenha o número 1,032 e você multiplique ele por algo de modo que a sua resposta seja 103,2. Que número é esse aqui? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente descobrir. Para descobrir isso, é simples. É só você saber quanto cada um desses algarismos aqui se moveu. Por exemplo, essa uma unidade aqui se moveu uma e duas casas parando na casa das centenas. Ou seja, ele foi duas posições para a esquerda. Com o zero, aconteceu a mesma coisa. Uma e duas casas parando na casa das dezenas. Ou seja, se moveu dos décimos para as dezenas. Ou seja, cada um desses algarismos aqui, se você comparar com o 103,2, se moveu duas casas para a esquerda. E isso significa que nós multiplicamos esse número aqui por 10 duas vezes. Que é a mesma coisa que multiplicar por 100. Vamos ver um último exemplo aqui. Vamos dizer que nós temos 0,015 vezes 100. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. E depois compare com a minha resposta. É simples. O 100 tem dois zeros. O que significa que nós temos que mover cada um dos algarismos duas casas para a esquerda. Por exemplo, esse 1 centésimo, ele se move duas casas para a esquerda se transformando em um inteiro. Esse 5 milésimos aqui, ele se move duas casas para a esquerda virando 5 décimos. Portanto, isso vai ser a mesma coisa que 1,5. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!